Aqui na clássica, você vai ficar com o violão entre as pernas, ele vai ficar em uma posição um pouco mais elevada, né? E você vai conseguir ter uma visualização, na minha opinião, um pouco melhor. Porque você vai conseguir enxergar tanto as cordas aqui da mão direita, tanto aqui você vai ter uma inclinação melhor. Então, você vai enxergar um pouquinho melhor, vai ter um pouco mais de facilidade. Então, eu apoio ele na minha perna esquerda, eu apoio ele aqui também na minha perna direita. E aí, eu vou manter aqui na minha mão direita a mesma postura. Aqui, eu vou procurar mais ou menos a linha do cavalete e vou colocar o meu antebraço. Coloquei o antebraço, soltei. Lembra de nunca colocar o braço, vai ficar mais difícil ainda. Nessa posição, você pode até inclinar um pouquinho o violão e encostar ele no seu peito, tá vendo? E aí, ele vai ficar até um pouquinho inclinado e você vai conseguir enxergar melhor aqui as cordas e a boca do violão. Você pode até fazer isso, ou assim, ou encostar em você, se você sentir mais segurança. Claro que não é pra deitar o violão, cuidado pra não deitar o violão, aí já tá errado. Então, é uma pequena inclinação. E aí, eu vou colocar aqui o meu antebraço. Apoiei no violão, consigo enxergar bem, o violão tá firme. Se você tiver o banquinho de pé, vai elevar, vai ajudar na postura clássica, ajuda bastante na postura clássica você apoiar o seu pé. Se não for no banquinho, qualquer outro objeto que seja firme, você pode colocar debaixo do seu pé, numa altura que fique confortável pra você. Os dois pés apoiados no chão. Tá vendo que essa perna tá um pouquinho mais elevada, já ajuda. O braço do violão, a escala, vai continuar na diagonal pra cima. E aí, eu vou colocar o quê? O meu polegar centralizado. Na mão esquerda, a mesma coisa. Então, relaxa os ombros, tá vendo que minha mão direita ficou na boca do violão. A mão esquerda, o polegar aqui centralizado. Lembra de criar esse espacinho aqui debaixo da mão. Nunca subir tanto o dedo, nunca descer tanto o dedo, apesar dele ser móvel. Ele vai pra um lado, ele vai pra outro, ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, dependendo da nota e do acorde que você vai tocar. Já vou dar até alguns exemplos. Então, centralizei, faço a curvinha com a mão e toco as notinhas com a ponta dos dedos, tá vendo? Com a pontinha dos dedos é que eu vou apertar a corda. E aí, eu vou fazer essa pressão entre o polegar de apoio e cada um desses dedos da mão esquerda. Dedo 1, 2, 3 e 4. Eu vou apoiar, fazer a pressão, né? Uma contra-pressão. Então, eu empurro com o polegar e com a ponta do dedo eu vou empurrar na direção da escala. Vou apertar. Polegar eu empurro e com a ponta do dedo eu aperto. Desse jeito, eu consigo tirar as notas, o som das notas. E eu não abafo as cordas soltas. Toco essa nota, mas a de baixo tá solta. Se eu subir a minha mão, já abafa as cordas, além de causar algumas dificuldades em fazer alguns acordes e algumas notas. E isso vai gerar dificuldades na hora de você fazer solos, introduções, dedilhados, fazer base, fazer ritmo. Então, por isso, tão importante a sua postura correta, tanto da mão direita, tanto da mão esquerda e o jeito certo de segurar o violão.